Corpo que foi encontrado em avançado estado de decomposição. Ele foi achado na tarde de hoje em uma área de mata no bairro Ilhotas, na região sul da capital Terezina. Ao vivo, a repórter Ana Paula Barreira vai nos trazer mais informações em relação a este corpo que foi encontrado. Oi Ana, boa noite. A situação por aí? Já se sabe então quem é esta pessoa que foi encontrada morta? É com você Ana. Oi Chico, boa noite para você e a todos que assistem o Cidade Alerta. Esse local, na verdade, é um lote particular que está cercado com muros, tanto que por isso que há uma grande dificuldade da perícia, a Polícia Civil, realizar o trabalho. Ainda eles não tiveram acesso por conta que ele é apenas murado, não tem portão. Então é de difícil acesso. Dá para você ver aqui que o corpo está logo atrás desse muro. As informações é de que um homem, aproximadamente a idade de 30, 40 anos, quando nós chegamos aqui no local tinha um homem que trabalha ao lado aqui desse terreno, que falou com a nossa equipe e deu detalhes de como que ele conseguiu encontrar esse corpo, já que o mau cheiro está bem forte. Dá para você ver ali o pessoal da Polícia Civil ali todo equipado, porque o cheiro está forte, o odor. E aí, nesse momento, a perícia se encontra aqui vendo uma forma de ter acesso a esse local. Enquanto isso, vamos acompanhar a entrevista que nós fizemos com um funcionário de uma clínica que fica bem aqui ao lado do terreno e que encontrou o corpo. Está com uns dois dias que a gente está sentindo um cheiro, um odor muito forte. Hoje mesmo vai aumentar esse odor muito forte. E aí a gente estava querendo saber mais ou menos de onde vem esse odor. Aqui, do lado da Clínica Corolito, tem um terreno baldio, onde as pessoas conseguem jogar algumas coisas, lixo. E aí eu disse, não, deve ser algum cachorro morto, algum animal morto com essa catinga toda. A gente tem que procurar para remover, porque os pacientes estavam reclamando muito. Chegando a isso, eu chamei um amigo meu, um porteiro, eu cheguei a adentrar o muro, o terreno baldio, procurei, não achei. Voltei de novo e mais à frente, quando eu subi no muro, já encontrei o corpo do outro lado, o estado de composição. É um senhor, do corpo masculino, não dá para saber mais basicamente a idade dele. Certo, mas está muito inchado, muito. Já viu ele por aqui andando? Não, não, dificilmente não. Só um rapaz agora que falou comigo, que há cinco dias atrás viu ele passando aqui na parada de ônibus, né, todo deformado, muito machucado, né, e ele chegou até a companheira até a certo momento de que ele pulou, né. Pulou e o rapaz seguiu adiante. Pois é, e na entrevista, né, o rapaz disse que uma testemunha relatou que viu a vítima pulando aqui no terreno. Então, há especulação de que teria sido uma morte natural. Inclusive, aqui os policiais estão procurando, estavam agora há pouco aqui procurando, para ver se tem câmeras de segurança, para já ir adiantando o trabalho, já que o acesso a onde está o corpo ainda é um pouco muito difícil. Talvez vai ter que pedir ajuda para o corpo de bombeiros, para poder entrar no local e conseguir ter acesso e fazer o trabalho de perícia. Não vamos chegar até mais próximo ali, Chico, você aí de casa, porque o cheiro está bastante forte. Quem passa por aqui, aqui a Avenida Monsenhor Gil e aqui a Goiás, quem vem lá da esquina da Goiás já começa a sentir o mau cheiro. Então, a Polícia Civil está aqui no local para tentar... Parece que vai ser bastante demorada por conta do acesso, que é bastante difícil aqui nesse terreno, que é só... Ele só tem muro, ele não tem portão. Inclusive, ver um funcionário do dono desse terreno aqui, aí realmente vai ter que ter uma ajuda do corpo de bombeiros para entrar aqui no local. Por enquanto, Chico, essas são as informações. Eu volto com você. A gente compreende que é muito difícil ficar no mesmo local onde existe um corpo avançado, estado de decomposição. Não é nada fácil. Você é muito bem como é isso. A gente já agradece todas as informações que você nos trouxe aí do local e mostrando, né, em tempo real, como está sendo feito o trabalho da polícia para tirar esse corpo daí e identificar quem é essa pessoa. Agora, o que me chamou a atenção foi na entrevista que esse rapaz gravou com você mais cedo, você mostrou agora, que ele disse que uma outra pessoa viu este senhor, que possa ser a pessoa que está morta lá, que viu esse senhor no momento que ele pulou o muro e que ele parecia estar machucado, né? Então, se ele vinha já com a aparência do rosto machucado, será que ele foi agredido em algum lugar e foi aí para dentro desse terreno e lá, então, acabou morrendo por não suportar as lesões? Bom, isso só vai ser esclarecido após o trabalho de perícia do DHPP. E aí E aí